E olha só, gente, tá todo mundo participando da promoção A Casa dos Sonhos e neste final de semana a promoção A Casa dos Sonhos realizou mais uma gincana com os sorteados do mês de maio. Mais de 100 pessoas agora já estão na final, que está cada vez mais próxima. Vamos acompanhar a reportagem do Emerson Willian. A promoção A Casa dos Sonhos segue a todo vapor em Três Lagoas. Mais de 30 candidatos foram selecionados para a grande final da promoção, que vai entregar uma casa com acabamento de primeira qualidade, mobiliada, com energia solar e internet fibra ótica. A Vanilde foi uma das sorteadas e esteve presente na gincana. Ela quer tanto ganhar a casa, que desde o início da promoção só tem comprado nas lojas parceiras. Foi a primeira vez que eu comprei no Depósito Avenida, mas já havia comprado em outras lojas também. E aí você decidiu comprar lá no Depósito por conta da promoção? Isso, por conta da promoção. E hoje que você está aqui, quais são as suas expectativas? Você está ansiosa? Ah, estou com a expectativa de conseguir a chave. Mas se for da vontade de Deus, assim vai ser. E não é que a Vanilde conseguiu mesmo. Na primeira oportunidade, ela já se classificou para a final. Ai, eu estou até meia trêmula por dentro. Emocionante. A nossa equipe também entrevistou a Amélia minutos antes de ela tentar abrir a porta. Depois de muitas tentativas, ela conseguiu ser sorteada. Eu comprei na Cássia Plástica com a vendedora Carolina. Eu participei de algumas outras lojas, mas não fui sorteada. Mas na Cássia Plástica, lá é que é quente. Quais são as suas expectativas aqui para essa manhã? Ah, 100%. Estou contando que levar a chave hoje já. E provando mais uma vez que nossa equipe de reportagem também é pé quente, a Amélia deu sorte e conseguiu o lugar dela na final. Ah, agora friozinho na barriga. Agora friozinho na barriga agora. No outubro, você está de volta aqui para conquistar a casa. Ah, se Deus quiser, a casa vai ser minha. A Ludmilla foi a primeira finalista do dia. A história dela para chegar a esta etapa é inusitada. Uma compra de um presente para a mãe acabou se tornando um presente para ela própria. Estava no comércio com a minha mãe e a gente passou na Espaço VIP só para fazer um pagamento. Porém, ela viu uma bolsa e mãe se apaixonou, você não nega nada para a mãe. Aí foi onde a gente realizou a compra. Ela falou, olha, aqui tem o QR Code para você fazer o cadastro. Aí eu fiz, tipo, nunca pensei que ia conseguir e consegui ser sorteada, consegui, graças a Deus, abrir a porta. E espero muito, muito, muito ganhar a casa. Eu tenho três crianças para cuidar, né? E eu preciso dar um pedo para elas. A gente corre, se esforça, mas às vezes no dia a dia, uma conta para pagar, uma criança doente, remédio, às vezes que não tem na unidade. E aí precisa gastar o dinheiro, é difícil hoje em dia poupar, né? Mas eu preciso muito para dar um teto a minhas filhas, sair do aluguel, graças a Deus, que eu moro de aluguel. Essa gincana marca mais uma etapa da contagem regressiva para a final da promoção à Casa dos Sonhos. Em outubro, ou seja, daqui a quatro meses, já estaremos conhecendo o finalista ou a finalista, que vai levar os mais de 200 mil reais em prêmios da maior promoção que Três Lagoas já viu. Para o diretor jurídico do Grupo RCN de Comunicação, Lucas Congro, a promoção tem sido de grande sucesso e garante que mais ainda está para acontecer. É uma grande satisfação para nós vermos o engajamento que a população está tendo dessa promoção. Nós começamos as gincanas em março, hoje estamos na quarta edição, né? E cada mês que ela ocorre, mais participantes estão vindo atrás, a confiança e a proporção que esse evento tomou. Aguardamos em outubro algo gigantesco, é um dos, é o maior evento que o grupo já promoveu até hoje, né? Uma casa, as cotas de patrocínio foram todas vendidas rapidamente, né? Acredito que aqueles que desejam participar no ano que vem, esperamos ter uma outra oportunidade, né? Então, estamos aqui muito felizes. A EnerTrade será a responsável por entregar a energia solar fotovoltaica para a Casa dos Sonhos. E a vendedora Carolina Thieme destaca quais são os benefícios deste tipo de energia. É muito bacana participar desse evento, né? E proporcionar para uma pessoa uma casa mobiliada e com energia solar. A principal função da energia solar não é nada mais, nada menos que economia. Então, se você garantir uma economia, você pode gastar mais. Sem falar que ela é sustentável, é uma energia barata. E você foge daquelas tarifações todo mês do aumento da conta de energia. Imagina você ganhar uma casa mobiliada e com energia solar para você gastar à vontade e pagando pouco. É um sonho, literalmente, né? A Casa das Cores é a responsável pelas tintas Velotex, que vão deixar a Casa dos Sonhos mais linda e aconchegante. O gerente Cristiano Alves destaca a qualidade do produto. A tinta Velotex atualmente é da maior indústria de tintas do estado de Mato Grosso do Sul. E, é claro, também, né? Ela possui o certificado do Inmetro, né? Então, para quem adquire essa tinta, e no caso vai ser pintado também a Casa dos Sonhos, com certeza, né? Ela representa qualidade e durabilidade para quem for pintar. Então, é a melhor tinta que tem no estado. O gerente da Sete Farma, Pedro Tiago, que também é uma das patrocinadoras da promoção, fala das vantagens de comprar em uma das redes de farmácia que mais cresce na cidade. Qualquer pessoa, qualquer cliente, ir nas nossas três lojas, fazer uma compra, pode pegar o QR Code, fazer o cadraço e irá concorrer. A Sete Farma, como parceria com o grupo RCN, a pessoa compra, tem desconto. O nosso desconto é diferenciado, temos medicamento, perfumaria. E ainda concorre a essa linda casa. Quem quer concorrer à Casa dos Sonhos, basta comprar nas lojas parceiras. Quem já foi sorteado, continua tendo chances enquanto durar a promoção. Os sorteios são realizados todas as sextas-feiras, ao vivo, pelo programa TVC Agora, na TVC HD. Já a próxima gincana já tem data marcada e deve acontecer em 6 de julho. Tchau. Tchau.